Uma guarda da um rolé na Torre de Londres, uma visão do século XVII. Eles perdiam os nobres e os não nobres. A diferença é que os nobres, eles arrancavam a cabeça. A diferença é que os nobres, eles arrancam a cabeça. A escapada aqui até não é muito fácil. Tem que pular dali, ali. Provavelmente tinha jacaré, né? E depois de eu pular ali, eles pegam. 880, eu acho que é século XIII. É, eles saíram por 400 anos. Se tivesse um irmão, ele se chamaria Errar. Porque Errar é Humano. Humano. Ah, já dei balão grande, mas 400 anos. E aí? É, eles saíram por 500 anos. E aí? É, eles saíram por 500 anos. E aí? É, eles saíram por 500 anos. Muito estranho. E aí? É. É. Grupo de dança. Tem os coçacos e os sem sacos. Ali é a prefeitura. Além, do mesmo tamanho mundial, Eu não sei nem, meu. É, eu pedi meu. Esse é o cara. Tudo bem? Como faz? Eu teria uma panela do reasoning que era da? Já ta vimitou, né? O que é isso? Não é, mas... Ah, e aí, mano? Essa gente, pelo nariz, deve ser da Romênia, alguma coisa, ou não é só? Daqui não são, nem daí. Ali vemos umas gringas fazendo uma boquinha. Se me der um pedaço agora, eu ia agradecer. Tchau, tchau.